E hoje é dia de resenha capilar Sim, eu tô testando tanta coisa legal Tanto que resenha é tudo pra vocês E é tudo muito bacana Então eu tô trazendo logo aqui pro canal Porque eu tô amando muito os resultados Como tá ficando tão lindo meu cabelo E as ondas vezes são grandes A gente tem que compartilhar E assim, já tem um tempo Que eu não tenho comprado máscara nova Tem testadas que tem em casa Tem algumas mais antigas Aí eu achei uma que eu ganhei Na última Fibel que eu fui Nem tem mais na feira Nem sei quando vai ter também Ano passado não teve Foi em 2018 que eu fui E eu, gente, juro Em 2020 eu esqueci isso É só assim, as vezes tem alguns produtos Que eu trago os lançamentos pra vocês Produtos que eu compro Então coisas que eu vou recebendo E acabam sendo um pouco mais interessantes no momento Então alguns produtos vão ficando pra depois Que foi o caso dessa máscara Que é a da Plankton Não desespere, repare Ela é uma máscara de hidratação intensiva Indicada para cabelos totalmente opacos Eu tava sentindo meu cabelo um pouquinho opaco Estão nos brilhos, assim Por mais que eu esteja tratando muito dentro de casa Às vezes o cabelo dá uma murchadinha Aí eu fui e eu pensei Gente, tem essa máscara aqui, eu vou testar Ela tá na validade, gente Ela vence em 2021 Como vocês verem E ela é uma máscara sem parabéns e sulfatos Porém tem parafina Da fórmula E... Deixa bem claro isso pra vocês Porque as vezes eu digo Que o produto tá liberado aí vem e me corrija Ou aqui nos comentários Ou então do blog Então, mas essa aqui é a gente cara Que tinha parafina Então não pode usar na raiz Nem no casco da cabeça, gente Pelo amor de Deus, por favor É... Ela é uma máscara que diz que... Que tem efeito aranha Eu amo esse efeito Contém sua fórmula Extrato de tabarilis Óleo de pracaxi Óleo de avelã Três coisas completamente diferentes Que a gente não costuma ver muito em máscara Que são ricos em vitaminas e nutrientes essenciais Para a reposição hídrica dos fios Deixando-os mais sedosos e brilhosos É... Ela é uma máscara de 10 a 20 minutos Talvez por isso tenha ficado Não, talvez não Tenho certeza Que eu devia olhar 10 a 20 minutos Largado lá no conto Porém eu só uso de 3 a 5 minutos no boi Gente, faz mais efeito Eu fico imaginando Se fosse 10 a 20 minutos Um efeito maravilhoso Que ela deve deixar no cabelo Mais efeito ainda Porém com 3 a 5 minutos Ela já faz um efeito livre É... Gente, é uma máscara que rende horrores Muito, muito Vocês não tem noção de quanto ela rende Um coisinha já dá pro meu cabelo todo E olha que eu tenho muito cabelo Ele tá grande Ela tem um cheiro cítrico Muito gostoso Um cheiro maravilhoso Ela é daquelas máscaras que não cai fácil Vocês estão vendo Um cheiro muito bom Eu já usei várias vezes E ela ainda tá cheia Vou mostrar aqui pra vocês Esse é o efeito teia Talvez por isso ela renda Ela tem esse rendimento bem bacana Gente, olha isso Acho isso o máximo Boto na espátula e boto na mão E vou fazendo assim E vou passando no cabelo Ela é meio esbranquiçada Meio amarelada Tem esse efeito teia Vocês estão vendo Um perfume maravilhoso Rende para caramba, né Como eu já disse pra vocês E assim, eu passo no cabelo Ah, eu lavo o cabelo com shampoo, né Shampoo que você tem Pode ser shampoo comum Shampoo de resíduos Shampoo liberado Shampoo proibido Que você tiver em casa Que você goste de usar Passo Deixo agilar no banho, né Uns 3 a 5 minutos Eu não tive coragem de deixar 10 a 20 não Sou muito preguiçosa Sinceramente, não apola pra mim E eu tiro De cara, o cabelo já se dissolve Tipo, dissolve assim Se desmancha loucamente Tipo, você sabe o que é desembarassar cabelo Sem zero problemas? Olha, meu cabelo embola muito Mostra essa máscara Ela tem um poder mágico nela Que meu cabelo não embola Tipo, eu consigo desembarassar super bem Eu só uso nesta parte aqui Tá? Só no comprimento Como eu falei, ela tem parafina Então não é legal passar na raiz Aqui assim Então você usa no comprimento E depois eu finalizo um pouco Com o condicionador Pra fechar esse cutículas E pronto Meu cabelo tá perfeito Gente, olha o brilho desse cabelo Olha o brilho disso Eu usei essa máscara ontem Olha como o cabelo tá macio Tá sedoso Fácil de desembarassar Zero ressecado Hiper hidratado Sério Eu fui assim Chocada com esse tratamento da Plankton Eu amei demais Sério Meu cabelo tá lindo E quando eu faço batalho Todo mundo Justo o cabelo tá maravilhoso E esse aqui tem sido o meu segredo Usei ela o mês inteiro Praticamente Tá cheia Eu uso ela de duas A uma vez por semana Tem semana que Meu cronograma Eu uso uma vez só a hidratação E tem semana que eu uso duas vezes Ela rende muito E eu tô muito apaixonada Sério Eu precisava dessa dica pra vocês Então é isso Vou achar o link pra vocês Dela no blog Vou ver se eu acho Deixo aqui Não é público Gente Eu amei muito Ela Eu recebi né Eu amei Depois que eu trouxe um vídeo Máscara maravilhosa Eu amei real Tipo Super aprovada Então é isso Espero que tenham gostado Clique em gostei Compartilhe com as amigas Essa dica maravilhosa Então é isso Se inscreva no canal Pra não perder Tem vídeos toda semana Espero que vocês tenham dicas maravilhosas Então tá Eu vou mais a volta Prometo Um milhão de beijos no canal Beijinho Beijinho Tchau 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 Obrigado.